Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 9 de fevereiro. Melhor do que dinheiro, sexo e poder. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Nós precisamos refletir sobre a superioridade de Deus como nosso grande galardão sobre tudo o que o mundo tem para oferecer. Se não o fizermos, amaremos o mundo e viveremos como todas as outras pessoas. Então, pense nas coisas que dirigem o mundo e pondere o quão melhor e mais permanente Deus é. Medite sobre o dinheiro, o sexo ou o poder e pense sobre eles em relação à morte. A morte acabará com cada um deles. Se você vive para isso, não terá muito. E o que você tem, você perde. Porém, o tesouro de Deus é permanente. Ele permanece. Vai além da morte. É melhor do que o dinheiro porque Deus é dono de todo o dinheiro e é nosso Pai. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 22 e 23. É melhor do que o sexo. Jesus nunca teve relações sexuais e ele foi o mais pleno e completo ser humano que alguma vez existirá. O sexo é uma sombra, uma imagem, de uma realidade maior, de um relacionamento e prazer que fará o sexo parecer um bocejo. O galardão de Deus é melhor que o poder. Não há maior poder humano do que ser filho do Deus Todo-Poderoso. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E assim prossegue. Quanto a tudo que o mundo tem para oferecer, Deus é melhor e mais permanente. Não há comparação. Deus sempre vence. A pergunta é, nós teremos a Deus? Será que acordaremos do êxtase desse mundo entorpecedor e veremos, creremos, nos alegraremos e amaremos? Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br Alegria Inabalável. 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 O que é isso?